Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Irmãos, perseverar o que? É prosseguir para o alvo. Não importa o que aconteça, vamos prosseguir para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Soberana vocação quer dizer, chamamento de Deus em Cristo Jesus. Da Irmão Dong ilustrava, daí Jesus está lá, vem, vem, vem. É isso que nos anima. Espero que daqui a um ano, dois anos, dez anos se o Senhor demorar para voltar, você possa ver Cristo chamando você. Esse é o nosso alvo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo. Toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Essa é a nossa comissão. Um jovem, uma jovem, precisa ter uma comissão. Um chamamento. Precisa ter uma causa. Querido jovem, querida jovem. Você tem uma causa? Qual é a tua comissão? O que que faz você, o seu coração bater todos os dias? Você acorda de manhã. Você está motivado? O que que motiva você? Eu vou dizer para você o que que motiva. É o mesmo que motiva o irmão Pedro Dong. Ele falou isso tantas vezes. Eu sou um com ele. É a visão que eu tenho. Só a visão não é suficiente. A visão é o destino. Mas você precisa de uma comissão. Para poder chegar ao destino. E como jovem, como jovem. Se você quiser perseverar até o fim. Você quiser ser aquele que é tomado. Você precisa pedir para Deus. Deus me dê uma comissão. Me dê uma visão. E me dê uma comissão. Me dê uma causa pela qual viver. Daí você nunca vai se abalar. Nunca vai se abalar mentalmente. Nem emocionalmente. Porque você tem uma causa. A partir do versículo 15. Já fala da grande tribulação propriamente dita. O que nós lemos até agora. Desde o versículo 4 até 14. Quanto dura esse período? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É desconhecido. É desconhecida a duração. Mas a partir do versículo 15 até o 31. Nós sabemos exatamente quanto tempo vai durar. Vai durar 3 anos e meio. Então vamos ler o versículo 15. Quando pôs virdes o abominável da desolação. De que falou o profeta Daniel. No lugar santo. Quem lê entenda. Aqui nós não vamos ter tempo. Tem um monte de versículos aqui. Essa palavra vai ser dada em 4 reuniões irmãos. Se a gente quiser entrar em detalhes. Esse abominável da desolação. É a imagem do anticristo. Então aqui já está falando do anticristo. Que colocou a sua imagem lá no templo. Então tem vários versículos. Daniel Apocalipse 9. Daniel 8. Que vocês podem ler. Apocalipse 13. E 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então os que estiverem na Judéia. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o herado. Não desça. Atirar de casa alguma coisa. Está falando para os judeus aqui. Mas esse versículo também eu quero aplicar para nós. Para você jovem. Para mim. Jovem. Eu também sou jovem. Quem estiver sobre o herado. Não desça atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo. Não volte atrás para buscar a sua capa. Isso quer dizer o que? Nós não podemos ter raízes. Ter vínculos. Ter correntes. Eu estou sendo arrebatado já. Ou coisas estão acontecendo. Não. Não, não, não. Esquece o celular. Não posso ter vínculos aqui na terra. Raiz aqui na terra. Tem que fugir. Tem que correr. Não desça para tirar a coisa da casa. Não volte para casa pegar alguma coisa. Então jovens tem que pensar. O que está me prendendo hoje? Tem alguma coisa que me prende aqui? Eu já falei no sábado à noite. Tem irmãos que vieram falar comigo. Irmão Ezra, será que o senhor vai voltar logo? Diz lá. Pelo jeito vai. Não, eu não quero que ele volte não. Porque eu comprei meu primeiro carro. Eu quero desfrutar meu carro primeiro. Olha só. Ele não quer que o senhor volte. Ele quer desfrutar o carro. Claro, depois que Deus guarde esse irmão. Mas se por acaso alguém está lá no carro estacionado. E vem um carro e bate no carro dele. Daí o carro dele já está todo batido. Ah, volta senhor. Daí não vale, né? Ai das que estiverem grávidas. E das que amamentarem naqueles dias. Você está grávido de alguma coisa? Está carregando alguma coisa? Um bebê que você gerou? E que está atrapalhando você? Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Está falando para os judeus. Aqui realmente é no inverno mesmo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora. Não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser. Eis aqui o Cristo. Ou ele ali. Não acrediteis. Não acreditem. Por isso que eu falei. Precisa ter o fundamento da palavra. Porque surgirão falsos Cristos. O anticristo vai ser o último falso Cristo. E falsos profetas. E o ajudante do anticristo que é chamado o falso profeta. Ele vai ser o último falso profeta. Operando grandes sinais de prodígios. Para enganar se possível os próprios eleitos. Até os eleitos se possíveis vão ser enganados. Então irmãos, jovens. Vocês precisam ter o fundamento da palavra para não serem enganados. Vede que vulo tenho o predito. Portanto, se vos disserem. Eis que ele está no deserto. Não saiais. No deserto. Ou um lugar. Olha aquele homem está no deserto. Ele tem cabelo longo. Barba longa. Ele é uma bucha vida. Ele deve ser um profeta. É fake news. Não acreditem. Ou ele dentro do interior da casa. Uma pessoa que nunca aparece. Fica escondida dentro da casa. Um negócio místico. Não acrediteis. Fake news. Então tem muita gente hoje acreditando em fake news. Vão ser enganados facilmente naquele dia também. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente. Assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver. Aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Irmão, vai ser um caos. Um caos. Aqui falando em versículo 29. Logo em seguida a tribulação. Quer dizer, já no final da grande tribulação. Essas coisas vão acontecer. Já é no... Na sétima trombeta. Aquelas sete taças da ira de Deus. Os sete flagelos. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Que sinal é esse? Ninguém sabe. Vai ser algo sobrenatural. Todo mundo vai ver. Você sabe o que acontece lá no céu na China. Aqui não dá para ver. Vocês ouviram os irmãos da Coreia dando testemunho de manhã. Era 11 horas da manhã. E lá era 11 horas da noite. Eles estão do outro lado da terra. Mas esse sinal será visto no mundo inteiro. Que tipo de sinal é esse? Ninguém sabe. Vai ser algo sobrenatural. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o filho do homem. Vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e muita glória. Essa aqui vai ser a vinda pública dele. É como um relâmpago. Sobre as nuvens. Como nós lemos em Apocalipse 14, 14. Isso é em oposição com a vinda secreta de Cristo. Como nesse próprio capítulo, versículo 43. Fala do ladrão. E daí em Apocalipse 10, 1. Fala que Cristo está envolvido, envolto numa nuvem. Não sobre a nuvem. Então tem a vinda pública e a vinda secreta. A vinda secreta é para os vencedores. É o arrebatamento das primícias do filho varão. E a vinda pública dele é agora aqui. No final da grande tribulação. Como um relâmpago. Como um sinal do filho do homem no céu. E agora o versículo 28. Que negócio é esse do cadáver e os abutres? O cadáver aqui é o anticristo. Cheira mal para Deus. Cheira mal. É o homem da iniquidade. Emite um odor terrível. Terrível. E quem são os abutres? Os abutres da família das águias. Os abutres aqui são os vencedores. Na Bíblia. No Antigo Testamento. Deus compara a si mesmo e ao seu povo com águias. E Isaías fala que nós somos como águia que levanta voo e sobe lá no céu. E também em Deuteronômio e Oséias fala que as águias são como exércitos. Os exércitos que vieram destruir Israel. São comparados a águias. Velozes destruidores. Então esse versículo 28. O abutre fala dos vencedores que descerão rápido do céu. Lá na batalha de Armagedon. E vai derrotar o anticristo. Então isso aqui é a batalha de Armagedon. E o versículo 29 nós já vimos. Isso aqui é uma coisa que vai ocorrer em seguida a tribulação. No finalzinho da grande tribulação. Louvado seja o Senhor. Agora no versículo 31. O versículo 31 é o versículo que mostra o final da grande tribulação. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Os quais reunirão os seus escolhidos. Os judeus. Dos quatro ventos. De todos os quatro cantos da terra. De uma a outra extremidade dos céus. E ali ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém. Acesse o seu número total. Acesse o nosso número 28. O mundo vai deetre Ali. E ali ele vai se torcer o seu número 71. E ali ele vai estar terminado. E ali ele vaiuder. Obrigado.